Eu vou me morar, vou me morar, vou me morar, a minha dor, adeus, 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 adeus. Eu vou, eu vou, eu vou, adianta Deus, eu vou, eu vou, eu vou, recordar, recordar, recordar. Adem, adeus, adeus, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, adeus, 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 eu vou, eu vou, eu vou, adeus, 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 adeus Adeus, Adeus, Adeus Adeus, Adeus